Música 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 O meu Deus está a morrer O meu Deus é vida, a manquia que vem O meu Deus é vida, mas eu não sei O meu Deus está a morrer O meu Deus está a morrer Amém. 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 Eu confio em ti, pra poderá me afastar de ti Tu és a minha morte, o que eu percebo Eu a vivo fiel, eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Em todo o tempo que ele está comigo Meu amigo fiel Eu a vivo fiel, eu confio em ti O que eu percebo Ouvirá, ouvirá Nós perdemos Ouvirá Minha esperança está em Deus Só quero abenço! Cada lágrima Cada dor que perdia Ouvirá Ouvirá Levanta-me, Deus Eu confio em ti Nada poderá me afastar Sempre Tu és a minha меч Eu confio Eu confio Nada poderá me afastar Em todos os tempos Eu confio Meu amigo Eu confio Eu confio Eu confio Nada poderá me afastar Em todos os tempos Meu amigo Eu confio Eu confio Eu confio Nada poderá me afastar Em todos os tempos Eu confio Eu confio Meu amigo Eu confio 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 viagem para satanás vamos dizer assim quem sabe querer jogar na face de deus que todo homem que deus levantasse ele teria poder para abater parar através de uma situação ou uma circunstância a bíblia diz no livro de isaías no capítulo de número 6 isaías vai ouvir uma voz que diz a quem enviarei e essa pergunta segundo os estudiosos relata que é deus perguntando e ao mesmo tempo que ele pergunta ele ouve uma resposta eu irei e alguns teólogos diz que essa resposta não é da boca do profeta isaías mas é da boca do próprio jesus que se prepara para essa grande missão quando nós vamos para filipense nós vamos perceber que paulo diz que ele se esvazia de si e vem forma de homem para se cumprir também a profecia proferida pelo profeta isaías que é tido na bíblia como profeta messiânico que muitas das vezes profetizou a vinda do messia a morte do messia e as coisas que aconteceria por parte dele em outras palavras a profecia tinha que se cumprir o tempo passa mais de sete anos de profecia proferida pelos profetas do antigo testamento mais especificamente pelo profeta isaías e aí nós vamos perceber que de uma forma milagrosa jesus aparece e ele vem através de maria que todos nós sabemos da história que a esposa de josé e dentre todas as mulheres ali em israel ela é separada ela é escolhida alguns teólogos diz que antes da lua de mel acontecer o anjo visita maria e fala para ela da grande missão missão essa que quando nós lemos mateus capítulo 1 ou aleluia lucas capítulo de número 2 nós vamos perceber que ela vai retrucar contra o anjo porque ela é virgem não tinha sido disposada ainda mas o anjo diz para ela que a obra é do espírito e a bíblia nos fala que o espírito concebe nela a semente do filho de deus que é o próprio jesus que nasce de uma forma tremenda e que no meio do seu nascimento já vamos ver certas dificuldades acontecendo na tentativa de interromper mas nada pode parar o plano de deus nós olhamos para a bíblia nós vamos perceber que o nascimento de jesus é um impacto na face da terra ao ponto de perturbar reis como rei herói que chega ao seu conhecimento que o novo rei israel nasceu e perturbado influenciado por satanás ele tenta interromper o plano de deus na face da terra através da pessoa bendita de jesus que logo cedo já é perseguido aleluia para que não pudesse dar continuidade mas nós vamos perceber que erótis mesmo matando muitas crianças na época não alcançou jesus porque ele veio pelo espírito e o mesmo espírito que trouxe ele é o mesmo espírito que vai conduzir os seus pais quando nós olhamos para a bíblia nós não vamos ver a bíblia falar de jesus com a idade de seis anos de sete de dez anos a bíblia fica em oculto mas com a idade de doze anos nós vamos perceber uma grande festa e nessa festa a bíblia nos relata que os seus pais perto de jesus e agora entra na sinagoga e abre a autorado e lê um dos textos do livro do profeta isaia e ele não só lê ele interpreta ao ponto dos sábios olhar e admirar e reconhecer que aquela sabedoria não é da terra é algo sobrenatural depois daí você não vai ouvir mais falar de jesus com a idade de 15 17 18 20 ou 25 anos jesus não é mais falar mas nós compreendemos que como todo ser humano ele vai evoluir ele vai crescer ele vai sair da sua juventude para mocidade e ele agora entra no estágio de adulto nós vamos perceber que agora jesus só vai aparecer de novo na bíblia aqui em mateus no capítulo de número 3 quando a bíblia diz que o seu primo chamado joão batista que é o percussor que preparou o caminho para a vinda do messia o profeta o sacerdote e o rei dos reis está lá no jordão batizando segundo a bíblia e os teólogos no dia que o batismo de jesus aconteceu muitas pessoas tinham sido batizada e muitas pessoas iriam ser batizada e no meio daquelas pessoas em jesus em direção a joão batista para ser batizado a bíblia nos fala que joão batista teme ele não quer batizar jesus porque ele tem discernimento que ele é o homem que ele é o messia mas a bíblia diz que jesus olha para joão batista e diz me batiza porque a palavra profecia tem que se cumprir e a bíblia vai nos falar que o batismo de jesus é igual batismo de todo mundo ele é emergido sobre o jordão mas em compensação quando ele se levanta a bíblia diz que o céu se abre e em forma de uma bomba o espírito desce e uma voz brada no céu dizendo esse é meu filho amado em quem eu me compraso olhando para isso dentro desse texto você há de concordar comigo que já é o suficiente aleluia para atestar ratificar que ele é o filho de deus que ele é o messia e que ele é o primeiro homem ser revertido pelo espírito santo de deus o que eu estou querendo dizer com isso jesus poderia sair dali do batismo do rio jordão e prosseguir no seu ministério aleluia de uma forma sobrenatural mas quando nós olhamos para mateus no capítulo número 4 nós vamos perceber que só aleluia mateus revela esse fato esse acontecimento que diz que o espírito santo irmãos pega jesus agora e o próprio espírito conduz jesus para o deserto escute irmãos o próprio espírito conduz jesus para o deserto aleluia e o texto diz que ele não só é conduzido para o deserto mas agora ele vai ser tentado pelo o diabo eu olho para isso aqui isso me chama atenção porque diante do que está a diante do que aconteceu em mateus capítulo de número 3 eu pessoalmente acho que não havia necessidade de jesus ser tentado não havia necessidade de jesus ir para o deserto ele é o próprio deus ele é filho de deus ele é 100% homem mas é também 100% deus mas a bíblia diz irmãos que deus ele não poupa nem o seu próprio filho e deus através do seu espírito permite que tal feito acontece e esse feito diz a bíblia que jesus é levado para o deserto aí eu abro um leque e eu compreendo algumas coisas jesus está querendo nos ensinar alguma coisa porque quando nós olhamos para a bíblia tudo que jesus fez ou antes de fazer ele se retratava o pai como dizendo pai me enviou pai me mandou eu faço porque estou em concordância com pai outra hora quando ele não falava isso ele dizia faça o que eu estou fazendo ou seja me imita esteja em mim e aí quando eu olho para isso aqui eu percebo que jesus como modelo como protótipo de um homem que veio revolucional emocional e espiritual do homem ele tinha que viver e passar por algumas coisas irmãos se jesus que é jesus não foi aleluia isento de entrar no deserto do que diga eu e do que diga você infelizmente nós vivemos numa época de uma geração de crentes que não quer ir para o deserto infelizmente nós vivemos numa época de uma geração de crente que não quer ser provado que não quer ser testado que não quer ser experimentado quer servir deus de qualquer maneira e acha que deus tem a obrigação de dar a ele todo o poder do espírito para ele fazer aquilo que lhe convém fazer como simplesmente fosse assim olha pra cá você entregaria a sua casa para qualquer pessoa se você fosse dono de uma empresa você deixaria a sua empresa na mão de qualquer pessoa jesus não é poupado do deserto deserto onde está o endereço da morte para aqueles que não está com deus quando nós olhamos para o antigo testamento nós vamos ver deus usar o deserto como forma de tratar o seu povo quando nós olhamos para o antigo testamento nós vamos perceber o povo de deus morrendo no deserto mas quando nós olhamos também para o antigo testamento nós vamos descobrir que foi no deserto que o povo de israel viveu os maiores milagres por parte de deus deixa eu dizer algo para você irmãos quem está em deus não morre no deserto há um deserto de deus nessa noite para as nossas idas se é que você me entende aleluia e eu quero te dizer algo no deserto não tem ar condicionado no deserto não tem piscina no deserto falta água no deserto é um local aonde nós choramos e a mãe não vê o deserto nos ensina algumas coisas e entre ela é que no deserto nós aprendemos viver na dependência dele ou nós iremos morrer porque eu estou dizendo isso porque assim como espírito de deus conduziu jesus para o deserto o espírito de deus vai conduzir muitas pessoas para o deserto mas eu quero que você entenda uma coisa há uma diferença de você entrar no deserto e há uma diferença de você ser conduzido pelo espírito santo no deserto uma diferença muito grande e de vez em quando nós entramos em algum deserto deserto de atitudes e em posições que não tivemos o aval de deus e fizemos e entramos por livres ponteira vontade esse deserto é perigoso esse deserto vai queimar tua pele esse deserto vai te maltratar esse deserto quem sabe irá até te matar mas o deserto que você é conduzido pelo espírito no dia há uma sombra que está sobre a sua cabeça para que o sol não via molestar sua pele a noite é uma coluna de fogo como sinal de que você é propriedade de deus e não vai morrer no frio no deserto que você é conduzido pelo espírito deus vai enviar maná deus vai tirar água da rocha no deserto que você é conduzido pelo espírito deus dará o deserto de acordo com a sua estrutura porque temos que ir para o deserto porque o deserto é o melhor lugar para se ouvir a voz de deus você sabia que os maiores satélites do mundo estão no deserto e perguntaram para os cientistas porque colocar os maiores satélites do mundo no meio do deserto e os cientistas estudando pesquisando descobriu que o deserto é o melhor lugar para se ouvir a voz do que está sendo falado lá no céu e às vezes nós não entendemos o porquê deus está nos conduzindo do deserto não é porque ele é mau não é porque ele não foi com a sua cara porque o deserto muitas das vezes é a única maneira de de deus te parar para você ouvir a voz dele é a única maneira de deus te parar e de mostrar para você que muito mais aleluia de ter que usar as pessoas para falar contigo ou te abençoar o próprio deus falar contigo o deserto é o local aonde deus vai nos ensinar a viver na dependência de deus quantos dessa noite estão entendendo aqui em nome de jesus quantos dessa noite quer entrar no deserto guiado pelo espírito santo de deus porque se mãe diga pelo deserto de deus você não vai morrer no deserto de deus você vai ser tratado no deserto no deserto de deus você vai passar a ter intimidade com deus quando eu olho para o texto ou o versículo que acabamos de ler deserto por si só já é muita prova mas aí diz que o espírito santo levou jesus ao deserto para ser tentado mas a bíblia diz lá no livro de tiago capítulo 1 versículo 13 que ninguém pode ser tentar de dizer que de deus é tentado porque deus não tenta ninguém e aí estudando eu descobri que essa palavra tentado aqui ela significa posto a prova jesus é levado ao deserto para ser provado jesus é levado ao deserto para ser provado da mesma maneira nós somos conduzido ao deserto para ser provado e o que é interessante a bíblia diz que deus não dá prova a qual nós não suportaremos por favor com muito carinho bata no ombro desse irmão do olho azul e diga para de ser manhoso fala para ele fala fala para para de ser dengoso aleluia para para de reclamar do deserto que você tá passando deus quer de provar deus dá o deserto de acordo com a nossa estrutura deus nos prova de acordo com a nossa estrutura e por que somos provado irmãos somos provado para ser atestado somos provado para ser se vamos ser se vamos vencer melhor dizendo os dilemas em cima daquilo que nós necessitamos e aí a pergunta que não quer se calar é aonde é que deus tem que te provar aonde é que deus tem que te provar você já percebeu que nós temos uma facilidade muito grande ficou na vida dos outros você já percebeu que nós temos uma facilidade muito grande dizer bem assim se eu fosse deus eu pegava ela a se eu fosse deus eu fazia assim com ele se eu fosse deus eu fazia assim com ela e geralmente nós falamos acerca de defeito e deficiência que as pessoas têm mas a pergunta é qual é o teu defeito e qual é a tua deficiência aonde é que você precisa ser provado você sabia que toda empresa quando contrata um funcionário ele passa pelo estado probatório geralmente algumas é de três a seis meses essa pessoa é provada essa pessoa é testada essa pessoa é observada e muitas das vezes mesmo não sendo aprovada ela continua na empresa mas ela não muda de setor enquanto ela não é testada e aprovada aí sabe o que eu aprendo com isso e olho com isso que a igreja está repleta de crente passos que não sai da mesma prova é sempre a mesma ladainha é sempre a mesma coisa o crente ruim o crente é muito difícil e o pior irmãos ele tá constantemente pedindo ajuda pedindo oração pedindo orientação mas ele não se posiciona mesmo no deserto sendo provado para entender algumas coisas o crente não tem que entender irmãos o crente tem que entender que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas aonde é que você tem que ser provado aonde é que você tem dificuldades para ser testado a bíblia diz no livro de hebreus capítulo 2 18 agora Jesus pode ajudar os que são tentado ou seja os que são testado pois ele mesmo foi testado e sofreu mas superou todo o seu sofrimento a bíblia diz ainda em hebreus 4 15 o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas pelo contrário temos um grande sacerdote que foi tentado ou testado do mesmo modo que nós mas não pecou suportou superou e venceu Jesus foi levado ao deserto Jesus foi tentado no deserto aleluia para vencer e mostrar para mim mostrar para você que se ele vencer nós também podemos vencer que se ele não morreu no deserto nós também não vamos morrer se ele conseguiu suportar e superar nós também nele através dele que é o protótipo que é o modelo que nós temos que seguir iremos aleluia vencer e alcançar nossa vitória quantos aqui nessa noite estão entendendo que Deus está querendo dizer que nessa noite a bíblia diz em Gênesis 22 1 Deus pois Abraão a prova a bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 2 Deus humilhou e pois a prova a nação de Israel para saber qual era a intenção do seu coração Deuteronômio capítulo 13 versículo 3 nosso Deus vai por você a prova salmo de número 66 10 tu nos puserte a prova Salmo 26 2 examina-me e pois a prova Jeremias 17 10 examino os pensamento e ponho a prova mas Jeremias 20 versículo 12 o profeta vai dizer com justiça tu nos pôs a prova e irmãos Deus é justo Deus não dá nem a mais e nem a menos Deus dá de acordo com a nossa estrutura olha para esse irmão e diga para ele deixa de ser manhoso você não vai morrer no deserto você não vai morrer na prova aleluia diga para ele o deserto a prova é nada mais nada menos do que um tratamento de Deus para te tratar e te curar agora olhe para cá irmãos a Bíblia diz que a nação de Israel ficou 40 anos no deserto ô crentaiada ruim irmãos 40 anos no deserto sabe por que? porque murmuraram olha para esse irmão do olho azul e pergunta para ele há quanto tempo você está na prova né enquanto eles não aprenderem irmãos Deus não tirou eles do deserto pastor e aí eu aprendo uma coisa deserto é a escola de Deus aí eu aprendo uma coisa Deus não poupou o Abraão não poupou os profetas não poupou o sacerdote não poupou o seu próprio filho também não vai propor a nossa geração aí eu aprendo uma coisa não adianta fugir do deserto cedo ou mais tarde ele vai chegar bata no ombro do irmão diga para ele está chegando? diga para o irmão está chegando já tem irmão clamando o sangue de Jesus já tem irmão pedindo misericórdia mas diga para ele não adianta é a vontade de Deus é o querer de Deus está chegando vai chegar vai te pregar o deserto tem como objetivo irmãos tratar a nossa natureza Deus é especialista em tratar a natureza do homem e é interessante que o ser humano é um ser complicado sim ou não? sim ou não? se está calor ele reclama porque está se começa a chover ele começa a reclamar porque tem muita se tem ele murmura porque queria outra coisa se não tem ele começa a reclamar porque não tem irmãos o ser humano é um ser complicado e Deus nesse século 21 quer levantar uma geração madura uma geração espiritual uma geração que vai ser fiel a Deus na bonança mas também vai ser fiel a Deus na escassez uma geração que vai ser fiel a Deus aleluia nos campos verdejante mas que também vai ser fiel a Deus no deserto compreendendo e entendendo que mesmo sendo deserto mesmo sendo mesmo sendo no deserto Deus tem o domínio Deus tem o controle de todas as coisas já falei isso aqui quero repetir porque tem a ver com o que eu estou falando e eu sirvo a Deus há 20 anos conheço pessoas que servem a Deus 50 meu vô morreu com 60 anos na presença de Deus e até hoje eu nunca ouvi um testemunho de que um crente morreu na prova missionário crente não morre na prova prova não mata crente irmãos prova prova crente prova trata crente quando você vê um crente maduro quando você vê um crente rompendo ministerialmente falando quando você vê um crente cheio da graça cheio da unção de Deus você pode ter certeza ele tem um currículo imenso de um grande deserto na sua vida e outra coisa todo deserto tem um começo tem um meio e tem um fim olha para esse irmão e pergunta para ele onde é que você está no deserto começo no meio ou no fim ai eu estou no começo estou querendo voltar não adianta vai ter que entrar ai eu estou no meio não estou aguentando estou pensando em voltar vai ter que fazer tudo tudo de novo e ai eu falo irmãos dizer que confia é fácil todo mundo fala mas nós só sabemos se confiamos nele sabe aonde? no deserto o deserto nos ensina a depender de Deus o deserto nos ensina aleluia mover a nossa fé e trazer a existência das coisas que não existem porque no deserto ou você crê ou você morre ou você dá glória ou você morre a Bíblia diz que Abraão lá em Romanos capítulo 4 acho que o versículo 21 e Abraão não duvidou mas mediante a fé permaneceu dando glória a Deus mediante a promessa que seria pai de muitas nações quando nessa noite tem uma promessa por parte de Deus aqui em nome de Jesus não importa irmãos o tempo que você tem essa promessa não importa o deserto que você está passando dê glória dê aleluia não murmura não reclama o que você não está entendendo hoje você vai entender amanhã talvez hoje você está chorando mas amanhã você vai sorrir talvez hoje você está querendo desistir mas amanhã você vai dizer valeu a pena permanecer no centro da vontade de Deus porque que o deserto vem para as nossas vidas porque o deserto é a única maneira de Deus manifestar a sua graça poder o seu milagre porque que o crente passa por tanto deserto porque só tendo deserto pastor é que nós teremos testemunhos para contar quem não tem deserto não tem testemunho irmãos é quem não tem deserto não tem intimidade não tem experiência com Deus todos os grandes homens passaram pelo deserto a bíblia diz lá em tiago capítulo 1 versículo 12 bem-aventurado é o varão que é provado e aprovado esse receberá a coroa da vitória diga para o irmão quer vitória não mas fala com mais convicção quer vitória então você quer prova pergunta para ele quer vitória então você quer deserto porque passamos pelo deserto prova e teste 2 Coríntios capítulo de número 1 versículo 3 em diante Paulo fala uma coisa tremenda foi necessário eu passar por necessidade fome e escassez para que vocês fossem abençoados olha irmão que coisa louca as vezes Deus me põe na peia te põe na peia para que outros sejam honrados e abençoados mas deixa eu dizer algo para você quem é honrado e abençoado através do teu ministério pode ter certeza ele não vai se esquecer de você não vai porque cedo ou mais tarde Deus vai visitar a memória dele e vai dizer foi ela foi ele que passou pelo deserto da tua vinda tu está onde tu está tu tem o que tem porque você teve um homem e uma mulher que pagou alto preço para você chegar aonde você está o deserto de Jesus o deserto de Jesus foi tão grande irmãos que ele morreu e Paulo diz que ele morreu para que nós vivêssemos Paulo diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos o deserto de Jesus foi tão grande que sobre si ele levou todas as nossas maldição o deserto de Jesus foi tão grande que o evangelho de Lucas é o único que retrata é que no Getsemane Jesus orando consciente que ao amanhecer seria preso a pressão a tensão do pecado da humanidade do que ele iria passar dali para frente era tão grande que o seu suor transformou como que sangue e as vezes deixa eu dizer algo aqui o nosso deserto não é tão assim como achamos que somos tem muita gente fazendo tempestade em copo d'água irmãos tem muita gente super valorizando a luta a prova o inimigo o gigante e tantas outras coisas ei meu irmão Deus tem o domínio da tua vida nada acontece que não seja por permissão de Deus os teus inimigos vem porque Deus permite Deus está usando situações que parecem contraditórias mas é a forma inteligente de Deus trabalhar no teu caráter é a forma inteligente de Deus mexer no teu emocional é a forma inteligente de Deus mexer no teu espiritual porque Deus sabe aonde é que você precisa ser tratado você quer ver um exemplo tem pessoas que a ciumenta tem pessoas que tem dificuldade de controlar suas emoções do ciúme Deus permite coisas acontecer muitas das vezes para dar maturidade ela suportar e superar o ciúme tem pessoas que tem dificuldade de perdoar outras pessoas vai adoecer porque tem mágoa no coração vai adoecer porque não aprendeu a perdoar e Jesus vai dizer em Mateus capítulo número 6 que quem não perdoa não pode ser perdoado enquanto você não aprender no deserto do perdão que você tem que liberar perdão do teu coração não esse perdão te perdoa você no Japão e eu aqui no Brasil não mas o perdão de você confrontar a pessoa olhar no olho dela e dizer eu te amo no amor de Cristo Jesus eu perdoa o que você fez comigo porque eu sou livre enquanto você não aprender vai para o deserto do perdão tem pessoas que tem dificuldade de amar em pleno século 21 tem gente que diz bem assim eu não fico com a cara dela nem com a cara dele o meu santo não bate com ele o que é isso? aí Deus tem que criar situações para você amar independente de circunstância posição do que está acontecendo e aí Jesus aperta mais o parafuso acerca do deserto amar quem nos persegue é fácil? amar quem nos odeia missionário é fácil amar quem não gosta amar quem nos ama aí meu irmão qualquer um faz agora amar quem nos persegue amar quem nos odeia amar quem quer o nosso fim amar quem quer destruir o nosso casamento amar quem quer destruir a nossa família amar quem quer destruir o nosso ministério ah meu irmão só pode quem é cheio do Espírito Santo de Deus só pode quem é tratado por Deus hoje eu falava com o pastor acerca de algumas coisas ministerialmente falando e eu disse para ele pastor nessa área nessa área nessa área Deus já me tratou e as vezes a gente apanha muito para reconhecer então olhe para cá irmãos o teste de Deus vem sobre a tua vida e ele não vem para te matar ele vem para te aprovar ele vem para trazer amadurecimento espiritual ele vem para te capacitar ele vem para te fazer diferente das demais pessoas porque maturidade cristã não é uma coisa que você ganha quando você levanta a mão aceitando o Cristo maturidade cristã irmãos é um processo na vida do cristão e olha que coisa interessante Jesus disse que aquele que ouve e pratica as minhas palavras esse será tido como homem prudente fica de pé no nome de Jesus eu deixo essa palavra rápida objetiva mais clara para sua reflexão olha para esse irmão de novo e pergunta perigo qual é o teu deserto pergunta para ele aonde é que você tem que ser provado aonde é que você tem que ser testado querido eu não sei você sabe ou as vezes se faz que não sabe mas Deus sabe e Deus sabendo acredite é lá que ele vai te provar é lá que ele vai te testar olhe para cá irmãos vida cristã é mudança vida cristã é transformações constante contínua Paulo diz em Romanos capítulo 2 quem bebe não bebe mais quem adultera não adultera mais quem rouba não rouba mais ou seja quem fazia tudo aquilo que desagradava a Deus agora em Deus não pode fazer mais e sabe o que é o nosso nosso maior erro é acharmos que as grandes coisas é que vão nos impedir de entrar no reino do céu não irmãos são as pequenas coisas que vão nos fazer tropeçar na nossa caminhada coisas imperceptivas que talvez de tanto você praticar pra você ela já não é mais uma mentira se tornou uma verdade uma coisa habitual e aí você fica com aquele sentimento tem nada a ver Deus só quer o coração como diz o Tiago tranquilo e aí Deus está te tratando 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 até você tirar até você abandonar até você entender que ele é santo e ele exige que você seja santo até você entender que quem é sujo se suje mais mas quem é santo se santifique mais não tem meio no interno não tem meia saída ou somos ou não somos ou estamos ou não estamos e olhe pra cá irmãos Deus quer mudar a nossa geração a pergunta é quantos nessa noite quer se entregar de corpo, alma e espírito de coração quantos nessa noite reconhece que precisa ser liberto de alguma coisa em sua área quantos reconheço então sai do seu lugar e vem aqui a frente vamos falar com Deus pastor ontem ele falou algo tremendo na mensagem e ele falou sobre humildade coisa linda é o crente humilde e reconhecer não é uma deficiência irmãos mas é um ato de ser humilde diante do Senhor e tudo que Deus quer isso é um coração contrito a quebrantado tudo que Deus quer é pessoas que tem consciencia que precisa mudar que querem mudar Que querem fazer a diferença Que estão cansadas de viver esse evangelho superficial Quer se aprofundar em Deus Quer ter intimidade com Deus Quer ter uma experiência forte, impactante Que vai mudar a tua maneira de ver, de ouvir as coisas de Deus E aí querido, quando isso acontecer Significa que você foi aprovado Olhem pra cá irmãos A Bíblia diz que Jesus fica 40 dias e 40 noites No deserto sem comer, sem beber É prova ou não é prova? É ou não é irmãos? Aí pra piorar a prova, a Bíblia diz que Satanás aproveita a oportunidade E vai lá tentar Em meio às provas, o diabo nos tenta Em meio às provas, o diabo coloca proposta Na tentativa de aliviar o sofrimento A dor Ou para logo aquilo que nós estamos passando Ei, tenha discernimento Porque nem tudo que parece ser Nem todo socorro que parece ser de Deus Não é Não é A Bíblia diz que o diabo veio Mas a Bíblia diz que Jesus resistiu o diabo Depois que Jesus resistiu o diabo Sabe quem veio agora? Os anjos Para servir a Jesus Quando você for aprovado, testado e aprovado Os anjos de Deus vão te servir Os anjos de Deus vão te visitar Os anjos de Deus são mensageiros que trabalham Por aqueles que vão herdar a salvação Os anjos de Deus vão vir em conta O teu casamento, a tua família Os teus sonhos e os teus projetos Porque vão perceber que você foi testado Foi aprovado Aleluia É digno de receber a sua patente É digno de levar a sanção É digno de ter essa porta aberta É digno de ser reconhecido perante os homens Porque rejeitou tudo Para agradar o coração de Deus Fecha os teus olhos Não importa o que vão pensar Não importa o que vão dizer Queira somente, querido, agradar o coração de Deus Pai amado, Pai querido Está aqui a tua igreja Está aqui os teus filhos Está aqui os teus servos Essa é a tua palavra E a tua palavra foi pregada A tua palavra foi anunciada E eu creio, Deus, no poder da tua palavra A palavra adereva subcomanai Que muda, que transforma A palavra que nos desperta A não aceitar viver uma vida monótona Nos desperta a crer o sobrenatural de Deus Não precisa Deus nessa noite Ter uma revelação Uma visão Para saber que grandes são os desertos aqui Desertos familiares Desertos conjugais Desertos financeiros Desertos ministeriais Desertos profissionais Que os teus filhos têm passado ao longo do tempo A questão aqui é Quem é que levou eles a esse deserto? A questão aqui é Quem é que está permitindo Eles estar nesse deserto? Não é o diabo Não é macumba Não é feitiçaria Mas é o próprio Deus Através do seu espírito Que conduziu a cada um dos teus filhos A Bíblia diz Deus Que em meio a lavas subcomanai Atomenta O Senhor abre a lavas subcomanai Um caminho de livramento Em meio ao deserto Tu traz água Tu traz refrigério Visita a alma do teu filho O coração do teu filho Repreenda todo medo E toda insegurança Porque a grande verdade é Pai Que quando nós estamos no deserto É forte É grande O sentimento de que não vamos vencer De que não vamos superar Mas isso é mentira do diabo Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Deus não te conduziu ao deserto para morrer Deus te conduziu ao deserto para te provar e aprovar Deus te conduziu ao deserto para fazer de você um crente melhor do que você é Deus te conduziu no deserto Porque Deus quer que você viva o sobrenatural de Deus Se você crê nisso levanta as suas mãos e comece a agradecer Porque quem sabe até agora você só murmurou Só reclamou Só questionou Só ficou indagando Não indaga Glorifica Exalte a Deus A Bíblia diz que Paulo e Sila Estavam no deserto do Carabouço Mas perto de meia noite A Bíblia diz Aleluia que um olha para o outro e diz Vamos orar Vamos louvar Vamos adorar a Deus E a Bíblia diz Irmãos que o louvor deles Foi tão temendo Que houve um terremoto E as sete portas naqueles lugares se abriu Se você adorar Se você louificar Se você ser grato Mas a Deus Pelo que está acontecendo Aravá, Sova, Sub, Comanáia Milagres irão acontecer na sua vida Portas vão se abrir Respostas vão vir Oh, providências Vai começar a acontecer Coisas que você espera Tanto tempo, irmãos Vai passar a acontecer Sobrenatural Olha, irmãos Olhe para cá Estou terminando A confiança é algo tão tremendo Que quando nós confiamos Nós descansamos Interessante, Varô Quando nós descansamos A coisa acontece naturalmente Não precisa ligar para ninguém Não precisa pedir oração Não precisa pegar aquele caderno Que você tem lá na sua casa De dez matérias Com o nome de todos os profetas Do Brasil Do Paraguai Da Argentina Dos Estados Unidos Quando você confia Deus envia o profeta na tua casa Quando você confia, irmãos Deus supera as tuas necessidades E tem mais Deus É detalhista Diga para esse irmão Meu Deus É detalhista Eu estava na cama Deitado com a minha esposa Deixa eu testemunhar Para edificar os irmãos Minha esposa disse bem assim Amor, você está com três ternos E você agora vai estar pregando direto Vai estar aí Andando com os pastores Fazendo obra Vai ficar uma coisa repetitiva Você precisa de mais terno E eu disse Amor, Deus vai suprir Falei com ela Deitado na nossa cama No outro dia Eu vim para a igreja E eu preguei aqui E enquanto eu pregava Tinha uma irmã aí sentada Ouvindo a mensagem E ela ouviu a voz de Deus E eu dizia para ela Abençoe o meu servo Dê um terno para o meu servo Dê um terno para o meu servo Ela ficou com medo de me ligar Achou que eu ia me sentir constrangido Deixa Deus te usar, tá Aleluia E aí falou com um pastor E o pastor Outro pastor Me ligou E disse bem assim Olha A minha irmã Fulana Quer te abençoar No manta aí Eu falei Estou dentro Onde que é Marca agora Vamos embora Porque crente quando diz que vai abençoar Não demora irmão Vai ligeiro Aleluia E eu fui Ei Era para ser um terno Chegou lá irmãos Deus fez um mover Eu coloquei um terno E gostei do terno O terno era um número A calça era outra Eu falei Meu Deus do céu Não consegui vestir o terno Vestir três ternos E não dava certo No quarto terno Deu certo Aí essa pessoa perguntou Quanto que é esse terno Esse terno Ele está em uma promoção Ele é tanto Mas se você der mais 59 Você leva o segundo Aí a pessoa diz Bia assim Pega o segundo terno Lá vai eu pegar o segundo terno Irmãos Coloca o segundo terno Não dá certo Vista o segundo Vista o terceiro Não dá certo Rapaz essa camisa ficou bonita Pega essa camisa pra você Pega essa gravata pra você E aí lá no meu irmão De experimentar o terno Que eu ia ser abençoado As pessoas começaram a perceber Que nós éramos evangélicos E aí daqui a pouco A moça que estava nos atendendo Começou a chorar E disse bem assim Olhe por mim Aí lá Deus já rasgou o manto Lá eu já dei lugar O Espírito Santo de Deus E falei Em teu casamento Tá assim 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 assado O gerente Irmãos Começou a chorar E eu botei a mão no ombro dele E disse Deus tá mandando te dizer Que maior do que o dom Disse aqui É o teu Deus E você não vai ser envergonhado Vai alcançar a sua meta É Confia Descansa no Senhor Porque depois do deserto Vem o que? A vitória Vamos repetir Depois do deserto Vem o que? Depois do deserto Vem o que? Olhe pra cá Tô terminando Se depois do deserto Viesse outro deserto Aí não dá irmãos É ou não é irmãos? É ou não é irmãos? Mas se depois do deserto Pastor Vem a vitória Vem a vitória pastora Aí vale a pena esperar em Deus Vale a pena confiar E olhe pra cá Deus Sempre nos surpreende Da além do que pedimos E pensamos Pra mostrar que Ele é Deus E Ele cuida daqueles que são Dele Se você quer nisso Aplauda o Senhor E volte pro seu lugar Adorando Bendizendo Inaltecendo Na certeza De que você não vai Morrer No deserto Amém? Queridos Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração Pra ministrar o seu coração Deixa eu falar algo aqui Só pra fortalecer Rapidinho Na sexta-feira nós vamos começar A consagração da família Já foi falado aqui Mas O Espírito Santo Senhor Tá me incomodando E hoje aqui pela manhã Eu vim pra aconselhar E não apareceu ninguém Hoje pela manhã Isso não me frustrou E ao contrário Eu fiquei até feliz Que eu pude ficar ali No gabinete Orando Depois eu vim aqui Voltar E comecei a orar E falar com Deus Olha pra cá irmãos Há uma expectativa Muito grande No meu coração Que essa consagração Na sexta-feira Ela vai Fazer um reboliço Nas famílias E eu tô te convocando Tô te timando Irmãos Venha pra essa consagração Quantos aqui tem parentes Que não foram alcançadas ainda? Quantos aqui tem parentes Que tá no álcool Nas drogas Na idolatria Quantos tem aqui? Levanta a mão irmão Olha pra cá Eu sempre falo isso Dentro de uma casa Deus sempre levanta uma coluna Essa coluna é você E nós não podemos Irmãos Dar o gostinho do diabo Destruir a nossa família Sabe por que eu tô aqui? Porque eu fui fruto de oração Minha mãe não desistiu de mim Enquanto todo mundo disse Não tem jeito Anunciou uma delegacia Uma cadeia Vou morrer ou levar um tiro Apanhei e levei um tiro Mas o diabo não ceifou a minha vida Sabe por que? Porque a minha mãe não desistiu de mim Pagou um preço na oração Por detrás de um filho rebelde Do marido que está no vício Das drogas ou do álcool Tem um homem de Deus Tem um profeta de Deus Tem um bispo Tem um pastor Tem um apóstolo Tem alguém que vai marcar a geração Mas olhe pra cá Pra isso Alguém tem que passar pelo deserto Então não fique em casa não Venha chorar Traga foto Traga roupa Nós vamos marchar aqui Nós vamos fazer um barulho santo E eu estou te desafiando E estou profetizando Que esse ano É o ano da salvação da sua casa Se você tem isso Afinal do Senhor E eu agradeço a oportunidade Aleluia Fica de pé agora Agora nós vamos agradecer a Deus Pedindo a bênção dele Sobre as nossas vidas Já estamos saindo abençoados Mas que o teu retorno Seja de bênção Amém Pai amado Guarda a nossa saída agora Com a tua bênção Nos leve aos nossos lares Guardados debaixo da palma Da tua mão Senhor Com a tua presença Nós queremos te agradecer Em nome de Jesus Amém Amém Jesus? Amém Jesus? Amém Eu preciso de um minuto só Para fazer um negócio Que Deus mandou eu fazer agora Eu quero fazer um convite Para quem ouviu essa palavra Aqui essa noite E que ainda não entregou A sua vida para Jesus E gostaria de entregá-la agora Pastor eu preciso entregar Minha vida para Jesus Aqui hoje Eu parei Eu desisti do caminho do Senhor Eu quero voltar hoje Tem alguém aqui Que quer fazer essa decisão agora Eu não posso deixar De fazer esse apelo Esse convite Quem sabe você Está vivendo um deserto Interminável Parece que as coisas Estão estando tudo ao contrário Se tiver alguém aqui Levante a sua mão Eu quero orar por você Quer entregar a sua vida Para Jesus É só você levantar a sua mão Não vai precisar pagar nada não Ou você mesmo Que parou Desistiu da fé Mas gostaria de retornar hoje Tenho uma oportunidade Para você Tem alguém aí É só levantar a mão Eu quero orar por você Amém Jesus Não há ninguém Então nós vamos Dar a benção apostólica agora Amém Que o grande amor De Deus Pai A graça salvadora Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a consolação Do seu Santo Espírito Seja não só hoje Mas todos sempre Você diz amém Dá um abraço Nesse irmão bonito Do teu lado 23 e 30 Vigília na Mata Vá com Deus Se tudo está difícil A multidão já te calou O meu Deus nunca falha E nunca falhou E nunca falhou O meu Deus E nunca falha O meu Deus E nunca falha O meu Deus E nunca falhou